Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e o Mauro César detonou o elenco do Flamengo, isso mesmo, Mauro César mandou a Real sobre a atuação de certos jogadores do Flamengo mas antes da gente estar aqui reagindo a esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e depois do vídeo vou dar minha opinião aí sobre o que o Mauro César falou sobre o time do Megão, bora! O dar de assunto agora para falar de Flamengo que também tropeçou na rodada da Libertadores da América ficou no 1x1 com o Nublense lá no Chile, Gabigol marcou para a equipe Rubro Negra que depois na sequência levou o empate o Flamengo chegou a quinta partida sem perder, três vitórias, dois empates, porém com alguns resultados de duelos contra Corinthians e Nublense sendo negativos porque contra o Corinthians não jogou bem e contra o Nublense deveria ter vencido, sem dúvidas nenhuma Mauro César Pereira, o que aconteceu com esse Flamengo jogando lá no Chile? Era tido obviamente como favorito para ganhar a partida do time mais fraco do grupo e acabou ficando no empate 1x1, Mauro? O Alcas é o último colocado da chave do Flamengo, são 12 pontos disputados, o Alcas fez 3, os 3 foram em cima do Flamengo na vitória lá em Quito o técnico era o Vitor Pereira, segundo tempo foi um horror ontem o técnico era o Jorge Sampaoli o jogo foi um horror especialmente segundo tempo até quando as pessoas vão achar que o problema principal está no técnico? no ano passado o problema era o Paulo Souza, o Flamengo não venceu todos os jogos era um grupo mais difícil do que o desse ano o Flamengo só não venceu todos os jogos no ano passado porque houve um empate com o Talleres em Córdoba na Argentina e um dos gols do time argentino foi um impedimento não tinha VAR na fase de grupos da Libertadores do ano passado senão provavelmente teria vencido todos os jogos com o Paulo Souza, que era uma porcaria para boa parte da torcida, pior técnico da história do Flamengo aliás, o Paulo Souza está empatando com todo mundo lá agora empatou com a Roma, ninguém ganha do time dele os times grandes da Itália ele não vence, mas os caras não ganham também e o time já escapou do rebaixamento é impressionante, é impressionante já empatou com o Milan, com o Napoli o Napoli impediu de ser campeão com a Juve, e é um time pequeno o cara pode não ser o técnico do Flamengo mas ele é o pior da história ele é tão ruim assim, não é possível é muita arrogância de quem sempre fica apontando o dedo para o técnico claro, tem uma responsabilidade mas o problema está dos jogadores ontem o eleito era o Vidal o Vidal jogou mal? jogou mal mas, gente quem é que ia mudar aquilo? quem é que estava... vai entrar o Vitor Hugo jogou contra o Corinthians como titular achar que um menino desse vai entrar e o patamar do time vai mudar o time é indolente o time é acomodado os jogadores não definem quando tem várias oportunidades de definir a jogada ou não passa a bola ou passa errado ou tenta resolver sozinho aí o Cebolinha erra pra caramba quando tem oportunidade o Pedro joga mal o Pedro não pode sair do time ontem, na última bola do jogo o jogador do Iumblense deu uma pichotada a bola subiu, caiu na frente do Pedro chutou por cima da travessão será que o Pedro faria o gol que o Léo Pereira fez contra o Corinthians? não sei, mas quando tira o Pedro não, o Pedro não pode sair que ele pode decidir a qualquer momento pode mesmo será? dessa maneira? aceita a marcação some do jogo enfim, um desastre um desastre eu acho que o caso do Flamengo é muito grave a diretoria nunca deu nenhum sinal de que vai mudar isso mas o Flamengo precisava de uma intervenção forte no futebol aproveitando essa janela do meio do ano já que vai contratar contrata 4, 5 jogadores e tem que recidir alguns contratos o Flamengo tem que procurar jogadores eu acho, sinceramente Davi Luiz Felipe Luiz Marinho vou dando logo os nomes Pablo começar com os caras recide alguns contratos negocia Pablo tem que pagar tem uma renovação automática automática né o Felipe Luiz jogou ontem não terminou o jogo o Ayrton Lucas tem que jogar todo jogo aliás ontem teve uma bola que estava livre o Cebolinha não deu a bola poderia ser o gol da vitória então assim alguns jogadores são caras que jogaram muita bola mas não dá mais jogadores veteranos e que são veteranos mas você não vê esses caras exercendo liderança porque se você tivesse um Felipe Luiz um Davi Luiz dentro de campo como caras experientes que são jogadores de seleção jogadores campeões na Europa jogadores de final de Champions no caso Davi Luiz campeão o Felipe Luiz duas finais sabe pra gritar pra botar a casa em ordem que dentro do campo muitas coisas tem que se resolver não é só o técnico não sem dúvida é quando você vê por exemplo um jogador do Palmeiras cometer um erro o Gustavo Gomes curto de braço fica olhando ou ele dá um esporra no cara? não funciona assim todo mundo se cobra num time de futebol o Gustavo Gomes tava se pegando porque é assim desconcentrou vacilou quem tem liderança e joga concentrado o cara fala cara que isso aqui atenção aí bonitão vamos lá porque que não matou a jogada pô tava dormindo ontem o rapaz que faz o gol do Inhoblense ele passa no meio parece um tietinho do jogo passou no meio todo mundo o Thiago Maia saiu da frente o Léo Pereira tinha acabado de entrar errou então se aí o Vidal o Vidal tá mal o Vidal o outro que deveria deveria procurar esses jogadores negocia a rescisão olha não temos mais interesse em vocês não tá dando mais ah mas como é que vai fazer paga não tem dinheiro não paga a multa do técnico paga a multa do jogador paga o salário até o final do ano vai embora areje esse elenco traz gente nova ou então vai fazer refém até quando porque se você faz isso você mostra que outros jogadores vão ter que se mexer senão ninguém fica alguém quer sair do Flamengo vai ver se eles vão ter emprego melhor no mercado pra ganhar o que ganham receber em dia com todo conforto voo fretado CT bom mídia pra caramba quando ganha todo mundo é herói agora tudo começa como eu falei aqui ontem no erro de preparação os 42 dias de férias e o time paga até hoje ah mas o São Paulo tá estourando o jogo faz o que então faz o que não força pra que eles entrem em condições físicas adequadas ah mas o elenco não é bom um elenco é bom mas vários desfalques é o que você vê são poucas opções do banco ah tira o apanha o Igor Jesus alguém acha que o Igor Jesus o menino vai resolver o problema do Flamengo ou o Vitor Hugo os dois vão resolver ah põe o Matheus Gonçalves o Matheus Gonçalves vai resolver agora 17 anos chega aí ser covardia você achar que esses meninos tem que entrar e resolver quem tem que resolver são as que eu falei é o Davi Luiz é o Felipe Luiz é o Alvidal é o Gabigol é o Pedro esses caras é que tem que resolver o Gerson o Everton Ribeiro tá machucado não jogou o Arrascaeta também machucado não jogou então você já não tem aí os dois meias aí a partir do momento que os caras que seriam opção passam a jogar você tem um banco com garotos e com algumas poucas opções não são tantas opções assim porque sempre tem jogador fora de forma jogador que tá machucado e agora o comportamento é muito indolente eu não vejo outra solução eu tinha que procurar fazer algumas eu tô citando alguns nomes que sim eu acho que não deveria ter rodovado com o Navi Luiz não deveria ter rodovado com o Felipe Luiz e não deveria ter o Vidal no elenco eu já era reticente com relação ao Vidal lá atrás aquela coisa de forçar a barra pra vir discutiu várias vezes aqui com o pilhado aqui não, o Vidal quer vir vamos ver acho até que no primeiro ano ele foi útil em alguns jogos fez algumas boas partidas não foi espetacular mas até teve boas participações mas agora ele não demonstra ser um jogador a relação custo-benefício é ruim e esses demais também jogadores veteranos e que mesmo se pelo menos esses caras dentro de campo exercessem uma liderança que fizesse com que o time ficasse ligado cobrassem mas eu não percebo isso eu não vejo não sei se alguém vê eu vejo um time indolente preguiçoso sabe que se submete finalizou menos que o Nublense na direção do gol segundo tempo foi uma coisa a gente fez o jogo no mesmo horário então não deu pra ver o jogo do Flamengo o Bruno fez o jogo do Flamengo falou que poderia ter perdido o jogo sim, correu o risco de perder o jogo no final correu o risco teve chance de fazer um segundo gol mas o time chileno é um time muito pequeno muito modesto pra quem não entende eles são de uma cidade chamada Chilean mas eles tem um estádio pequeno não podem jogar lá então eles jogam em Concepcion que é mais distante o estádio maior não lota o estádio o estádio tem pista fica longe a torcida então não tem atmosfera de pressão não tem altitude a torcida não é tão numerosa o time é modesto o Flamengo quase perdeu pra esse time quer dizer é um negócio que é inaceitável e não acontece nada nada então acho que a correção de rota seria realmente dar uma mudança no elenco não tem outro jeito mas não vão fazer como não fizeram o Diego Alves não jogava mais ficou até o final dando o Flamengo o Diego Ribas ficou até o final dando conselho falando agora é coach não sei o que até lá ficou até o final o que ele acrescentava nada Flamengo perdeu um jogo no final do ano passado pro Coritiba porque o Diego Ribas foi driblar na frente da área cometeu um erro e dali saiu a jogada do gol do Coritiba ele estava brigando pra não cair foi quando o Coritiba escapou do rebaixamento foi a despedida dele depois teve a festinha lá no Maracanã no último jogo perdeu também pro Havaí mas é uma vergonha quer dizer isso vem se arrastando desde o ano passado era assim com o Dorival eu critiquei aqui o Dorival por compactuar com isso por nunca cobrar ah mas ele não pode cobrar dos jogadores ele era campeão da Libertadores era campeão da Copa do Brasil já tinha tamanho no clube pra falar isso aqui não essa postura a gente não aceita não estão cansados não sei o que como cansado estava revezando o time revezava começou ali o técnico aceitou os dirigentes covardemente em silêncio aí entra outro treinador e mais um outro treinador quem é que vai resolver agora a diretoria não vai fazer nada agora eu acho interessante isso tem dinheiro pra pagar a multa de técnico por que que eu não recinto com 3, 4 jogadores que não estão dando retorno ah vai custar dinheiro que custa o dinheiro muito mais caro será do ser eliminado das competições não avançar até fases decisivas da Copa Libertadores da Copa do Brasil pode ser eliminado pelo Fluminense na quinta-feira que vem na Copa do Brasil perfeitamente possível que isso aconteça se for conduta de ontem é até mais provável que seja assim mas pode ser quando o Fluminense joguem né que é um clássico que motiva quer dizer joga quando quer quando tá afim é que joga e esses jogadores que são caros são experientes e são de carreiras importantes como é que eles aceitam isso como é que se sente um Davi Luiz e um Felipe Luiz jogando num time tão indolente não fica incomodado o Felipe Luiz podia lembrar os tempos do Simeone o Simeone permitiria isso o Antônio Conte que foi técnico do Davi Luiz na melhor fase dele no Chelsea pra mim na melhor fase da carreira dele jogando linha de 3 zagueiro linha de 5 ele era o zagueiro centralizado não descia pro ataque toda hora só ia na boa ficava ali protegendo cobrindo ele Aspiro Coeta Cahill jogando muito bem Antônio Conte é um louco na beira do campo ele cobra chega a brigar com os jogadores porque ele exige exige e exige cara esses dois jogadores são jogadores de seleção Davi Luiz e Felipe Luiz jogaram com Simeone e Antônio Conte e bem foram campeões com esses caras dois treinadores explosivos o Sampaoli é manso perto deles eles são nível Jorge Jesus em termos de cobrança na beira do campo Jesus é mais até do ponto às vezes até humilha o jogador da maneira que fala aquela coisa agressiva meio constrangedor como é que eles se sentem se é que eles não olham para o campo e falam assim cara o que nós estamos jogando aqui é isso que eu questiono o próprio Vidal o jogador sempre de vitalidade um cara raçudo técnico para caramba jogou em grandes equipes jogou no Bahia jogou na Inter jogou em tudo quanto é time Barcelona como é que esses caras se sentem jogando com nublência não ficam com vergonha não ficam incomodados não sentem nada está tudo bem está normal aí chega no aeroporto desce todo mundo com a sua bolsinha vai para casa não dá entrevista para ninguém não dá entrevista como é que é isso então assim os jogadores tem que ser cobrados também o time está classificado isso a gente já sabe não não está não não está não se o Flamengo não venceu o Racing dependendo do que aconteceu entre Alcas e Nublência ele pode chegar na última rodada dependendo do resultado contra Alcas eu não entendi existe um risco de eliminação de ir parar numa sul-americana mas eu acho que vai passar e é isso aí galera o Mauro César deu o papo eu concordo plenamente já passou diversos técnicos pelo Flamengo e o problema é sempre o mesmo a falta de vontade de boa parte dos jogadores olha isso ele citou aí Davi Luiz Felipe Luiz e Vidal não dá mais cara não dá mais parece que os caras não tem mais vontade de jogar Davi Luiz e o Vidal então nossa Deus nem se fala Felipe Luiz joga uma partida depois está machucado não dá mais também eu acho que tem que sair uma barca aí no Flamengo igual Marinho Vidal Davi Luiz Felipe Luiz poderia estar rescindindo que esses jogadores igual o Mauro César falou se paga a multa altíssima para treinador porque que não rescinde com esses caras libera a folha salarial e traz jogadores novos jogadores bons aí do mercado que tem muitos jogadores bons aí no mercado e o Flamengo fica aí com essa tranqueira desses caras teve um torcedor que falou muitas verdades aí para os caras chegando acho que no aeroporto se eu não me engano e o Vidal ainda quis bater boca quis encarar o cara ainda está errado está errado jogaram mal para caramba e o Flamengo ainda corre um sério risco de perder para o Fluminense jogando esse futebol feio que está jogando e ainda não se classificar para as oitavas da Libertadores se você concorda com o Mauro César se você concorda com o que eu falei deixa o seu like deixa aqui o seu comentário que para nós é muito importante se ainda não é inscrito em nosso canal se inscreve ative o sininho para a gente chegar a 80 mil inscritos aqui no YouTube até a próxima valeu valeu tamo junto tchau 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 Obrigado.